Que está aqui, uma pessoa que estudou, na escola que você fez, na classe que você fez, que nós, entendeu? Trabalhamos sobre isso e que você saiu e voltou e estamos pretendendo que você volte. Obrigado, né? É, a gente está, na realidade, isso está tendo um processo de uns três anos de perder algumas coisas, né? Se a gente tiver qualidade, nós estamos perdendo a qualidade, tem que voltar a essa qualidade, na educação, na saúde, no urbanismo, pagamentação. A educação, principalmente, está precária. Está precária. A escola, né? Não tem. Não tem nem material de limpeza na escola. As crianças, a minha leva para a pergênica. Como eles disseram, ô, a minha leva para a pergênica na mochila, porque não tem pergênica na escola, entendeu? A minha leva, pergênica, dentro da mochilinha dela, o dela, ela leva. Chama a Filipe, ela leva. Porque já aconteceu algo dela chegar em casa e ter que, né, até da vizinha tomar banho, porque não tinha, eu prevenido, não botei, agora ela leva todos os dias. A saúde, então, está precária. É para marcar exame, né, mamãe? Está muito ruim. É, a saúde tem que voltar com o sistema de médio de família que tinha de camisa. É, mas não tem mais. Não tem mais, né? Ele não visita mais as casas, né, que eles visitavam, com aquele controle da família, acabou. Não tem mais. Não tem mais aquilo. Não. Aquela equipe do agente de saúde passar. A casa realmente está doente. Não, agente de saúde não passa mais. Não passa mais. A rua ninguém limpa mais, esgoto a céu aberto. Entrega-se todo dia seu papelzinho agora, né, bate no ombro e diz, ah, doutor André, doutor André, quem é doutor André? Quem é Alexandre, quem é não sei quem? Eu coloquei a pedra que eu fiz a minha rosa, cadê? É, toda vez que vocês, deixa eu dizer uma coisa que eu digo sempre, toda vez que vocês veem qualquer candidato despejando dinheiro, desconfia. É verdade. Desconfie porque tem acordo com gente e outras piores peças que esse dinheiro vai ser recuperado. Ninguém dá. Não tem almoço de graça, tem? Não. Não é? Você paga pelo que você come. Então, eles começaram a despejar dinheiro, despejar dinheiro, despejar dinheiro, despejar dinheiro. E eles ganharam emissão, na realidade, na compra de votos. Nós vimos num dia. A ciência aconteceu, mas foi. Não é? Então, os caras começaram a despejar dinheiro e ficaram na mão dos empresários. E aí começa a faltar remédio. Eu tenho vários relatos de mulher esperando um ano e meio para fazer um preventivo. Eu fiz vários exames mesmo. Quando chegou na data de fazer o outro, os que eu tinha primeiro já tinham passado os três meses já vencido. Aí fui sofrer com o vesícula, eu criei a vesícula, tirei muitas pedras, mas foi uma luta. Graças a Deus eu não vou te falar agora aqui o nome da pessoa, mas foi uma pessoa que relatou assim, assim, faz que eu vou pagar para você. Entendeu? Por quê? Mas, tá aí, ó, um pote desse tamanho assim, com muitas pedras dentro. Muitas pedras, muitas, muitas pedras dentro. Mas, infelizmente, doutora André... Nós estamos aqui para... Ela já está até com o aparelho, mas não tem os exames para fazer. Eu não digo resolver porque a saúde ninguém resolve 100%, né? Não. Mas é para melhorar muito, né? Melhorar muito. Porque a gente sabe que saúde, educação e emprego é fundamental. O emprego também desapareceu. A Constituição Civil, eles paralisaram a Constituição Civil. Acabou, acabou. E está todo mundo desempregado. E hoje eu estava na Constituição Civil, hoje eu estou fazendo o quê? Estou fazendo manutenção em hotel. Por quê? Porque parar a Constituição Civil, quando para a Constituição Civil, parece bobagem, mas a Constituição Civil gera mais ISS e emprego em bus do que o turismo. É verdade. O busiano. Porque você vai numa pousada, você está fazendo manutenção em pousada, você vai ver o que estão dizendo. Se você encontrar 30% de busiano, de via de Maranguiz, é muito, muito tempo. Onde é o Cabo Frio? Realmente. É? É? É ou não? É ou não? É ou não? É ou não? Onde é o Cabo Frio. Aí você vai na Constituição Civil, tem muito operário. E o S e S da Constituição Civil é maior do que o do turismo. Então você parar na Constituição Civil, você para de movimentar o comércio todo.